Atenção senhoras e senhores, vai começar a história do rei Dom Ratão, o rei da confusão. Era o aniversário do Dom Ratão. Como ele era popular no lugar onde morava, os bichos organizavam uma festa surpresa com jantar sobre a mesa. O pato, o gato, o macaco foram os primeiros a chegar. Estavam tão animados que até apresentaram uma dança. Enquanto Dom Ratão, comia e bebia até encher a pança. A elegante vaca Estrela chegou no último instante da comemoração. Trouxe para apresentar a Dom Ratão um delicioso queijo coalho, enrolado numa toalha feita com retalho. Uau! Que presente legal! Vou comer agora mesmo! Disse o aniversariante. Mas na barriga dele não cabia mais nada, porque de tanto comer, já estava estufado. Então, ele guardou o queijo no armário, pendurou a chave no pescoço e só ia comer no almoço. No outro dia, quando a barriga ficasse vazia. A festa acabou, a bicharada se mandou. Então, Dom Ratão tomou um banho, escovou os dentes, vestiu o pijama, sem tirar a chave do pescoço. Com medo que comessem seu delicioso queijo com coalho, deitou-se na cama. Ao amanhecer, o galo cocoricou! Acorda, dorminhoco! O dia já chegou. Mas o Dom Ratão, tão sonolento, nem escutou. Somente acordou no meio-dia e foi correndo para a cozinha comer seu queijo com farinha. Ao abrir o armário, que susto ele tomou, deu um grito estridente, que todos assustou. Ah, meu queijo desapareceu! E aos gritos continuou. Vou pegar o ladrão que comeu o meu queijo hoje aqui, nesse mato. Aqui vai pagar o pato por esse ato. Ao ouvir isso, o galo não entendeu e se defendeu. Ao ouvir isso, o galo não entendeu e se defendeu. Eu não vou pagar o pato, pois nada devo ao pato e nem a ninguém. Além disso, meu amigo, eu não tenho nenhum vitem. O macaco em cima da árvore rebateu. Olha aqui, meu senhor, depois da festa, cada macaco no seu galo. A noite inteira ficou. Além do mais, não desceria do nosso galho só por comer um queijo com coalho? O gato fugiu da acusação, mas antes dava no pé, cochichou no ouvido da cotia. O gato, escaldado, tem medo de água fria. Por isso, antes de acuse, vou me esconder debaixo daquela bacia. A cotia, no meio do alvoroço, falou. Sei que não se deve fazer briga, sem evitar intriga. Portanto, para acabar o escândalo, venha a todos. Vejam o que eu tirei na madrugada. É o retrato do rato sonâmbulo. Logo, a multidão reconheceu o personagem do retrato. Era Dom Ratão, comendo queijo com suco e limão. Assim, a cotia acabou com a confusão. E Dom Ratão, apesar de muito envergonhados, a todos perdiu o perdão. E Dom Ratão, apesar de muito envergonhados, a todos perdiu o perdão. E Dom Ratão, apesar de muito envergonhados, a todos perdiu o perdão.